Não é difícil de achar, o aço está presente em quase tudo que nos cerca, nos carros, em esculturas e nas construções. Mas para chegar até a nossa casa, o produto passa por todo um processo de fabricação. Em seguida, vem as várias etapas da comercialização. O evento que acontece aqui em São Paulo é para discutir exatamente isso, a produção, comercialização e a competitividade do produto fabricado aqui no Brasil. Ou seja, toda a cadeia produtiva do aço está neste encontro, de olho no presente e também no futuro. Para se ter uma ideia, só em julho deste ano, o Brasil produziu 3 milhões de toneladas de aço bruto. E mesmo com a sobretaxa americana, a partir de junho de 2018, as exportações de aço para os Estados Unidos, um dos principais compradores do produto brasileiro, quase triplicaram com relação ao ano passado, somando mais de 548 milhões de dólares. Durante o evento, o presidente Michel Temer relembrou a negociação com o governo norte-americano para baixar a sobretaxa aplicada ao aço brasileiro. Ainda agora, quando nos Estados Unidos se sobretaxou a questão do aço, nós tivemos muitas reuniões. E nestas reuniões e contatos que o Itamaraty providenciou junto aos Estados Unidos, nós conseguimos reduzir aquele gesto inicial do senhor presidente dos Estados Unidos, que onerava enormemente a nossa indústria. E hoje, de qualquer maneira, nós estamos num passo razoável em relação a essas exportações. O Congresso Aço Brasil 2018 reúne nomes importantes da indústria siderúrgica. Para o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, as perspectivas para o setor são boas. Vamos terminar o ano de forma positiva e somos bastante otimistas em relação ao futuro. O setor tem um efeito multiplicador muito grande, porque compõe o meio da chamada cadeia siderúrgica. Então, ele tem um impacto muito grande. Nós sempre costumamos dizer que consumo de aço, desenvolvimento econômico, PIB, são indissociáveis.